Olá amigos, bem-vindos ao canal do Josimar Game 7, trazendo aqui mais uma gameplay de Sprat. E hoje vamos aqui na próxima área, vamos nos divertir com esse joguinho magnífico, aqui batendo nesse sininho com a nossa água, nossa pistolinha d'água, surgem algumas mensagens avisando que completamos 11% do jogo, isso é ótimo. Eu estou achando que não é por aqui, que além da gente ter que passar sufoco nas fases, a gente ainda tem que achar onde fica a área. Vou descendo por aqui, estou com o pressentimento que é por causa. Dando uma leve subida aqui, encontramos! Uou! Agora sim, ele já passou correndo que nem um flash, já vemos aqui em cima a sujeirinha para a gente limpar e ganhar a gosminha. Pronto, aqui uma esponjinha. Aí, inimigo morto também, outra esponjinha. Temos que limpar aqui na lateral. Peraí, aí, agora sim, subindo, hein? Ele deve estar curtindo demais esse jogo, olha. Imagina só, nesse calor, essa aguinha fresca, brincando, é um parque de diversões, é um parque aquático. Subindo de novo, mais sujeirinha aqui na lateral. Pronto. Epa, peraí. Aí, agora sim! Opa! Avisitamos um amiguinho ali em cima, hein? Aí, opa, acertei água no coitado. Quase que ele caiu. E assim, resgatamos o S. Aqui já avistamos um checkpoint, uma esponjinha. Um buraco negro aqui, para levar a gente para outra dimensão. Epa! Aí, foi um grandão aqui. Outro grandão lá. Agora só esses pequenos voadores aqui, temos que ter cuidado. Epa! Aê! Acho que conseguimos. Conseguimos sim. Resgatamos o P. Aê, ele lá. S.P. Será São Paulo? Vamos lá. Pegando esse bicho de água aqui de novo. É. E foi a primeira hoje, hein? Primeira morte do jogo agora. Subindo. Mas eu vou ter que descer lá embaixo. Tem a sujeirinha. De qualquer jeito, eu tinha que descer aqui. Agora vamos voltar lá para cima. Nessa prata forma. Aê! Opa! Ah, sim! É aquela roda ali que libera... Que abre essa porta aqui. Deixa eu só limpar essa sujeirinha. E voltando para cá. Para limparmos aquela... Para abrirmos a porta. É. Até aqui não vai água lá. É melhor aqui mesmo pelo esguicho. Opa! Pronto! Ficou verdinha. Dá tempo. Ótimo! Alcançamos o checkpoint. Aê! Limpar bem limpadinho aqui em cima. Peraí, 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 peraí. Pronto! Acionando aqui essa rodelinha. Opa! Acabou a força do esguicho. Pronto! Opa! Onde tem um amiguinho ali, ó? É o L, coitado. Pronto! Salvamos o L. Já avistamos aqui uma sujeirinha na lateral. É, eu acho que eu fui com muita... Muita sede ao pote, né? Limpando aqui de novo essa sujeirinha. Pronto! Ficou só um pouquinho, tô... Acionando esses esguicho. Para levar a gente aqui para cima. Vamos salvar o L de novo. Pronto! E é aqui, ó. Vou ter que me jogar. Aê! Sem perigo nenhum. Só refazer esse processo. Opa! Quase! Aê! E aqui se abre a... A porta com essa... Rodelinha! Quase! Pronto! Conseguimos passar. Aqui temos que acionar essa rodelinha para o esguicho. Subir. Lá vem o inimigo. Pronto! Eliminado. Temos que trazer... Ah, não. Temos que subir aqui primeiro. Não é trazer a plataforma ainda não. Opa! Temos uma rodelinha que dá gosminha lá em cima, hein? Temos que subir aqui. Aê! Ainda não foi suficiente. Agora sim! Morremos de novo. Voltamos aqui para o checkpoint novamente. Vamos limpar essa sujeirinha aqui. Vou só um pouquinho aqui em cima. Pronto! Tudo limpinho. Eu acho que aquelas rodelinhas de gosminha... Elas não dão checkpoint... Ó, elas não dão respawn. Apenas o amiguinho. Já salvamos o L aqui de novo. Tem um pouquinho mais de sujeirinha aqui embaixo. Pronto! Abrir a porta. Isso! Já alcançamos aqui de novo. Subindo. Matando o inimigo de primeira. Mais do que excelente. Mais do que bom. Vamos ver aqui em cima. Ela não reaparece. Ótimo! Apenas os amiguinhos... Com as letras que reaparecem. Checkpoint. Esponjinha destruída. Opa! Nossa! Rapaz, a água levou a gente. A água levou a gente lá para cima e matou a gente. Complicou. Vamos aqui acionando essa rodelinha. Entrando no buraco negro. Outra dimensão. Já avistamos que é o amiguinho com a letra A. Aqui temos que ser rápidos. Eles estão aparecendo no lado esquerdo, direito e em cima. Pronto! Salvamos o nosso amigo A. É isso aí. É isso aí. SPLA. Parece um grupo de pagode, né? Descendo aqui, acionando essa rodelinha. Peraí de novo. Porque a força acabou ali. Pronto! Agora é essa outra. A do meio. Peraí. Ela enche, mas também ela... Ela perde a potência muito rápido. Essa outra aqui deve ser para a gente sair da área. Temos que ter cuidado. Está cheio de fico ali em cima. Opa! Quase! Aê! Conseguimos alcançar um checkpoint. Só abrir essa porta aqui. Estourando a esponjinha. Pulando, pulando, pulando. Ufa! Ufa! Quase caímos, hein? Pulando de novo. Já avistamos um amiguinho ali embaixo. É o S. Pronto! O S salvo. É! Ele se salvou e a gente se lascou. De novo. Mesmo processo. Aê! Inimigo morto. A o S lá de novo. E salvamos ele. Dessa vez a gente também tem que se salvar. Pronto! E aqui vários inimigos. Agora vamos matar esse grandão aqui, ó. Aê! Já avistamos um checkpoint aqui na frente. Checkpoint alcançado. Aqui vai ser complicado, hein? Porque a água vai subindo a gente para cima. Deixa eu ver se na velocidade dá. Não. Eu acho que eu tenho que descer ele o máximo possível. Porque na velocidade não está dando. Eu tenho que jogar ele lá embaixo o máximo possível. Aê! Agora sim! Aqui uma rodelinha de Gozman. Pronto! Aqui com toda a sapiência. Com todo o cuidado. Pera aí! Aê! Pronto! Salvamos quem? O... O H! Aí sim! O H está salvo, hein? Vamos ver se ele vai permanecer salvo. É! Permaneceu, não. Vamos ter que salvar o H de novo. Aí com todo o cuidado. Olha lá! A rodelinha de Gozman não aparece. A Gozman amarela. Que é muito útil no final do jogo para alcançarmos os 100%. Inimigo morto de novo. Vamos salvar o H. Ótimo! Pronto! E alcançamos o fim dessa fase maravilhosa. Dessa área. Abrindo essa porteleta. 708 é o suficiente para a gente fazer esse 100% desta magnífica área. Ao ponto de interrogação aqui. Fechando 100%. Aê! Spread! Vamos nessa! Vamos ver onde vai se abrir a nova área. E é isso, amigos. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Até a próxima terça que eu trago de novo Spread. Aqui é Josimar Gameset. Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo. E fui!